Hoje eu olhei pra você e vi a peça O goza de galos, o som, a festa Reparo em corte de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um pastor em cena Não vou dormir, já vi o nome nessa Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe Chamei pro risco, agora fica à vontade Fica em tela, uma tela de casa e coragem Solta esse teu mundo, solta os pés nessa viagem Eu já deitei no teu sorriso, só você não sabe Chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de casa e coragem Solta esse teu mundo e pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo a chuva Pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, pode me esperar E hoje eu tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Posso um preço que não transpareço Mas eu já rezei um preço hoje Pro teu santo me guardar Serem as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbolar Eu já deitei no teu sorriso Só você não sabe Chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de casa e coragem Solta esse teu mundo e pés nessa viagem Eu já deitei no teu sorriso Só você não sabe Chamei pro risco, então fica à vontade Viva em tela, viva a tela de casa e coragem Solta esse teu mundo e pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar